Em Teoflotone, um homem suspeito do crime de tentativa de homicídio morreu em um confronto policial. Ele estava em um carro de aplicativo junto com um adolescente. O jovem e uma pistola foram apreendidos. Anderson Pereira dos Santos, de 27 anos, estava nesse carro de aplicativo junto com um adolescente e um motorista. Eles foram cercados pela PM no bairro Castro Pires. Após a tentativa de homicídio, os suspeitos fugiram em uma motocicleta e a polícia foi atrás. Ao chegar na turma 37, eles abandonaram o veículo e acionaram o transporte por aplicativo. A polícia continuou o monitoramento e quando chegou neste ponto, o veículo foi cercado. Um dos suspeitos saiu de dentro do veículo com a mão na cintura e foi alvejado por disparos dos policiais. Segundo o comando da polícia militar, o detento em condição de saída temporária foi atacado a tiros no bairro Castro Pires. Os disparos acertaram o veículo. A vítima atingida no peito e no braço foi socorrida. No caminho, contou quem foi o autor dos disparos. Uma tentativa de homicídio em que um indivíduo foi alvejado com disparos de arma de fogo. Esse indivíduo foi socorrido e ele nos confidenciou quem seria um dos autores. E a partir daí, nós intensificamos as operações que continuam diuturnamente sendo realizadas por toda a tropa do 19º Batalhão. E durante essas atividades de rastreamento, nesses locais de maior envolvimento de indivíduos com a criminalidade, verificamos, a equipe constatou um veículo em atitude suspeita. E a partir daí, as equipes sinalizaram para que ele parasse a fim de ser realizada a abordagem. Ao cercar o veículo, o policial diz que um dos suspeitos reagiu à abordagem. Uma pistola calibre 9mm foi apreendida. Durante essa tentativa de interceptar esse veículo, assim que ele parou, um dos indivíduos tentou sacar uma arma de fogo. E pelo que foi necessário, infelizmente, ele utilizar o uso da força letal. Esse indivíduo foi socorrido e a princípio ele já veio a óbito, ele desenvolveu a óbito. Ainda segundo a PM, Anderson é suspeito do crime de tentativa de homicídio horas antes do confronto no bairro Castro Pires. Esse indivíduo é um indivíduo envolvido com tráfico de drogas também. Inclusive, ele é até dissidente aí. Ele era ex-morador do bairro Eucalipto, aqui em Teoflotone. Mas é um indivíduo já conhecido, um indivíduo de alta periculosidade. Estava armado com uma pistola, 9 milímetros, muito provavelmente a mesma arma que foi utilizada momentos antes na tentativa de homicídio. O homem vítima da tentativa de homicídio tem envolvimento com crimes em Teoflotone e usava tornozeleira eletrônica, por estar em liberdade provisória, de acordo com a polícia. Ele é beneficiado aí com a questão de uma liberdade provisória. Inclusive, é tornozelado. É indivíduo onde temos notícia que é envolvido com tráfico de drogas. E foi justamente esse indivíduo que foi alvejado.